Espésia Madeiras! Há mais de 50 anos atendendo o Jaraguá do Sul e toda a nossa região. Trabalhamos com madeiras em pinos, pinos tratado e eucalipto vermelho, caibros, sarrafos, tábuas de caixaria, entre outros. Venha nos fazer uma visita na rua João Januário Airoso, 772 Jaraguá Esquerdo, Jaraguá do Sul, ou solicite também pelo WhatsApp 47996586160. Pensou em madeiras para construir ou reformar? Na Espésia Madeiras você vai encontrar!